Olá, aluno carioca! Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane Lima, tenho cabelo castanho escuro, olhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa vermelha e uma jaqueta jeans. Estou gravando essa aula para vocês no estúdio da Multirio e o nome da nossa aula é Localizando Informações nos Textos. Só pelo nome já dá para descobrir o que vamos fazer hoje. Nós vamos localizar informações nos diferentes tipos de textos e para isso eu trouxe uma história que aposto que vocês já ouviram alguma vez. Então, estão preparados para ouvir essa história? Prestem bastante atenção, pois depois vamos precisar responder algumas perguntas de acordo com a história. Era uma vez uma menina que vivia em um vilarejo. Ela era muito simpática, educada e gentil com todos. Sua mãe havia costurado uma capa vermelha, que ela amou tanto que sempre usava. Um dia, a mãe lhe disse Sua avó não se sente muito bem. Vá visitá-la e veja como ela está. Você pode levar algumas frutas, biscoitos, geleia e aproveite para deixar também o bilhete que coloquei dentro do cesto. Mas tenha muito cuidado pelo caminho. Li essa semana, no jornal, uma notícia sobre um lobo que dizem andar pela floresta. A menina falou para a mãe não se preocupar, pois ela tomaria cuidado e partiu para visitar sua avó, que mora em outro vilarejo. No seu caminho, através da floresta, ela encontrou o tal lobo que sua mãe falou. Na hora, a menina ficou paralisada, de tanto medo. O lobo estava com muita fome e gostaria de ter engolido a menina. Mas não se atreveu, porque alguns lenhadores estavam ali por perto e poderiam ouvir os gritos da menina. A menina não tinha noção de como o lobo era perigoso e começou a responder algumas de suas perguntas. O lobo então falou, olá menina, o que tem nessa cesta? Para onde está indo? Ela, tão nervosa, rapidamente respondeu, estou indo até a casa da minha avó que está doente. Estou levando algumas comidas dentro da cesta. Ela mora muito longe? Perguntou o lobo. Um pouco. A casa dela fica depois do riacho, junto à primeira casa do vilarejo. Ah, sim, boa sorte no seu trajeto e muito cuidado, menina, disse o lobo. O lobo, muito veloz e esperto, tomou o caminho mais curto até a casa da vovó e andou bem depressa. Enquanto a menina ia pelo outro caminho, o mais longo, observando as flores, borboletas, até que a menina se deparou com um cartaz colado em uma árvore. No cartaz tinha a foto do lobo que ela havia encontrado um pouco antes, dizendo que ele era muito perigoso e que estavam procurando por ele. Pagavam até recompensa para quem tivesse alguma informação que levasse até o lobo. O lobo não demorou muito para chegar à casa da vovó. Então ele fez uma voz bem suave, bateu na porta e fingiu ser a netinha. A vovó acreditou e disse que a porta estava aberta e que era só entrar. Ele entrou e trancou a vovozinha dentro do armário. Ele se vestiu com as suas roupas, colocou o chapéu e aí deitou na cama. Deixou a luz bem fraquinha e ficou esperando pela menina. Logo mais, a menina chegou e bateu na porta. Toque, toque! Quem é? Respondeu o lobo. Sou eu, vovó, sua netinha. E o lobo, tentando deixar a voz parecida com a da vovó, respondeu. Pode entrar, querida. Quando a menina entrou, achou tudo muito estranho. Mas chegou perto da cama e disse. Vovó, trouxe aqui algumas comidas que minha mãe mandou. E tem um bilhete aqui dentro. Quer que eu leia para a senhora? Não precisa, minha netinha. Deixa ali em cima da mesa. Daqui a pouco eu leio. Mas chegue aqui mais perto. Estava esperando por você. Disse o lobo, fingindo ser a vovó. A menina começou a achar tudo bem estranho. Então perguntou. Vovó, a senhora está tão diferente. Sua voz está grossa. Ah, sim. É que estou com a garganta um pouco ruim. Mas por que esses braços tão grandes? Disse a menina. É para te abraçar. Disse o lobo, fingindo ser a vovó. E esses olhos, nariz, ouvidos, estão enormes. A senhora não era assim. É para te ver, sentir melhor o cheiro das flores e te ouvir melhor, minha netinha. Seus dentes estão enormes. Já desconfiada que algo poderia acontecer, a menina deu um passo para trás. Rapidamente, o lobo saltou, jogando a coberta pelo chão e disse. É para comer todos esses lanches que trouxe, menina. A menina começou a gritar muito alto. Por sorte, um lenhador passava ali por perto. E resolveu entrar na casa para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, o lobo estava com aqueles dentões bem para fora. Ele pegou o lobo, o amarrou, tirou a vovó do armário e conseguiu salvar as duas. Como forma de castigo, ele obrigou aquele lobo sem educação a cuidar da floresta todos os dias. Dali em diante, o lobo varria a floresta, juntava os lixos para reciclagem, ajudava a cuidar dos outros animais. Assim, fazia uma coisa boa e não tinha mais tempo para perturbar e roubar comida das pessoas que passavam por ali. Fim! E aí, gostaram da história? Ainda bem que tudo terminou bem. Lembra que no início da aula, eu disse que hoje nós vamos localizar informações em diferentes tipos de textos? Primeiro, nós vamos começar respondendo algumas perguntas sobre a história que acabamos de ver. Vamos começar pela primeira, que pergunta qual era a cor da capa que a menina da história usava. Eu vou colocar o trecho dessa história que aparece a cor da capa da menina. Vamos ver? Na história, a mãe da menina fala para ela tomar muito cuidado com o animal. Vocês lembram qual animal a menina precisa tomar cuidado? Coloquei de novo o trecho da história para a gente relembrar. Mas tenha muito cuidado pelo caminho. Li essa semana, no jornal, uma notícia sobre um lobo que dizem andar pela floresta. E aí, qual o nome do animal que a menina precisava tomar muito cuidado ao andar pela floresta? Isso mesmo, é o lobo. Vocês lembram que durante a história, quando o lobo finge ser a vovozinha e a menina chega na casa da vovó? E acontece aquela confusão, o lobo tenta comer tudo que a menina levou para a vovó e ela começa a gritar de tanto medo. E vocês lembram quem foi que salvou a menina e a vovozinha? Eu trouxe o trecho da história que aparece essa resposta. Vamos ler? Rapidamente, o lobo saltou jogando a coberta pelo chão e disse É para comer todos esses lanches que trouxe, menininha. A menina começou a gritar muito alto. Por sorte, um lenhador passava ali por perto e resolveu entrar na casa para ver o que estava acontecendo. E aí, crianças, quem foi que salvou a vovó e a menina? Isso mesmo, foi um lenhador. E depois que o lenhador pegou o lobo, salvou a vovó e a menina, qual foi o castigo que ele deu para o lobo? Vocês lembram? Eu coloquei o trecho dessa parte para a gente ver. Como forma de castigo, obrigou aquele lobo sem educação a cuidar da floresta todos os dias. Dali em diante, o lobo varria a floresta, juntava os lixos para reciclagem, ajudava a cuidar dos outros animais. Assim, fazia uma coisa boa e nunca mais teve tempo para perturbar e roubar comida das pessoas que passavam por ali. E aí, crianças, qual foi o castigo que o lobo recebeu? O castigo que o lobo recebeu foi cuidar da floresta todos os dias. Vocês lembram que no início da história, a mãe da menina colocou um bilhete dentro da cesta para entregar a vovozinha? Vamos ler o que está escrito nesse bilhete? Olá, mãe! Espero que essas comidas te ajudem na sua recuperação. Dentro da cesta tem uva, maçã, bolo e geleia de morango. Lembre-se de tomar o remédio da forma correta. Beijos, Maria! O bilhete, geralmente, é um tipo de texto com uma mensagem breve. Geralmente, nós escrevemos para pessoas íntimas, aquelas pessoas que temos mais intimidade. Mas agora, nós precisamos responder uma pergunta. E eu vou pedir ajuda, sabe quem? A Chapeuzinho Vermelho. Ela vai nos ajudar a ver o que tinha dentro da cesta. Vamos lá? Vamos ajudar a menina a colocar na cesta apenas o que a sua mãe escreveu no bilhete? Vamos ler o trecho do bilhete que fala sobre os itens que estavam na cesta? Vamos lá! Primeiro, qual é a fruta que estava na cesta? Isso! A primeira fruta é a uva. E depois, qual fruta aparece? Isso mesmo! A maçã! Logo em seguida, ela fala sobre um outro alimento. Que alimento é esse? Muito bem! É o bolo. E por último, um outro alimento. Qual é? Isso mesmo! É a geleia de morango. Agora sim! Conseguimos colocar na cesta todos os itens. Na história, enquanto a menina caminhava pela floresta, ela encontrou um cartaz. Vamos ver qual era esse cartaz? Estão procurando alguém. Vamos ler o que está escrito no cartaz? Procura-se. Lobo mau. Procura-se o lobo mau, que está incomodando a todos na floresta, tentando roubar comidas. Ajudem-nos a encontrá-lo. Qualquer informação, entrar em contato com os lenhadores. Pagamos moedas de ouro como recompensa. E aí, crianças, quem está sendo procurado? O lobo mau, a bruxa má ou um leão? Vocês lembram o que está escrito no cartaz? Isso mesmo! Quem está sendo procurado é o lobo mau. Por quem precisam procurar caso tenham alguma informação sobre o lobo? No cartaz diz que precisa procurar alguém caso tenha informação sobre o lobo. Quem é? A vovozinha, os lenhadores ou os policiais? No cartaz estava escrito que precisa procurar pelos lenhadores. O que estão pagando como recompensa para quem tiver informações sobre o lobo? Vocês lembram? Ovos de ouro, barras de ouro ou moedas de ouro? Isso mesmo! Estão pagando moedas de ouro para quem tiver informações sobre o lobo. Na nossa aula de hoje, nós localizamos informações em diferentes tipos de textos. Primeiro nós vimos uma história, depois um bilhete e, por último, um cartaz. Mas antes de me despedir, eu quero deixar um desafio para vocês. Responda em seu caderno as perguntas de acordo com o texto. Querido diário, hoje meu dia foi bem agitado. Enquanto eu ia até a casa da vovó, pelo caminho da floresta, encontrei o tal lobo assustador. Eu fiquei muito assustada, com medo do que ele poderia fazer. Mas tivemos sorte, pois um lenhador nos salvou. Aprendi que é importante escutar os conselhos da mamãe e não ficar dando muitas informações para pessoas estranhas. E aí você vai responder em seu caderno. Por qual caminho a menina foi até a casa da vovó? Quem ela encontrou pelo caminho? Quem salvou a menina do lobo? E o que a menina aprendeu depois do ocorrido? Ainda bem que o lobo está cuidando da floresta e eu posso ir embora tranquila. A nossa aula vai ficando por aqui e eu espero vocês nas próximas aulas. Beijos e tchau, tchau!